Boas escolhas de campeões contra o Jace são Fizz, Riven e Ahri. O combo principal do Jace está em pokear com o portão acelerador e o disparo chocante. Personagens que tenham muita mobilidade, como por exemplo Fizz, Riven e Ahri, têm muita vantagem contra ele por causa disso. Após ele usar o seu combo, ele abre uma grande janela para que possa ser burstado. Guarde sempre uma forma de gap closer para após ele usar o seu E em forma de martelo ou golpe torvejante, pois ele irá lhe empurrar para longe e você vai precisar se aproximar novamente. O nível 6 de Jace não é tão forte. Se aproveite desse pico de nível do seu personagem para fazer uma troca mais efetiva. A troca de forma de Jace tem 6 segundos de tempo de recarga. Se aproveite de quando ele trocar de forma para tentar causar dano nele, pois por esse tempo ele só vai poder usar uma forma na troca contra você. Jace também não é muito forte nos níveis 2 e 3. Com campeões como Fizz e Riven, você pode garantir com certa facilidade uma kill em cima dele. Bons itens contra o Jace são um pulheta de Zonya para poder escapar do seu combo, sufocamento ígneo para burstá-lo rapidamente, prestágio de Handwin para evitar parte do seu dano e sedenta por sangue, sendo um item agressivo que lhe dará uma barreira para se proteger dos pouques do Jace. Caso alguns de vocês tenham mais ideias de campeões e modos de jogar contra o Jace, deixe aí nos comentários. Também não esquece de pedir outros campeões para os próximos vídeos, dar um joinha e também divulgar o vídeo, porque vocês sabem, ajuda demais o canal quando vocês fazem isso. Então, muito obrigado por acompanharem, até o próximo vídeo, um grande abraço de Vole e Urso e falou! Vole e Urso e falou!